E aí galera, mais um vídeo aqui da HFC Mecânica. Hoje pessoal, vamos dar início a montagem de um motor CHT de um Gol Quadrado. O motor originalmente ele era 1.0, mas a gente vai dar um upgrade nele e vamos passar ele para... Eu creio que fique aproximadamente 1.3 ou 1.4, que é o seguinte serviço. Vamos manter o virabrequim e as bielas do 1.0, porém utilizar aí os kits de cilindros e pistões e anéis do carro 1.6. Então ele fica nessa faixa de cilindrada aí, 1.3, 1.4, não tenho certeza 100% da cilindrada correta que eu não fiz o cálculo. Mas é um serviço que fica bem legal, o carro rende um pouquinho mais de força, não altera muito no consumo E se torna mais barato fazer dessa forma aí. Porque aqui na minha cidade, o kit de cilindros para CHT 1.0, ele é bem mais caro do que do CHT 1.6. Então a gente costuma fazer isso. Então vamos lá. Aqui pessoal, eu já fiz todo o procedimento aqui de verificações. Nesse CHT eu vou fazer dessa forma de montagem diferente, porque temos algumas particularidades aqui no bloco que depois eu vou mostrar. Mas é o seguinte, eu não lembro se eu fiz o vídeo do carro quando chegou aqui, mas eu vou procurar aí depois. Mas aqui é o seguinte, o eixo vira-briquim, precisou ser trocado, porque o eixo que estava nesse motor aqui tinha batido. Então trocamos o eixo para o outro de 1.0. Os pistões já estão montados com anéis aqui nos cilindros. Já montei aqui tudo belezinha, os quatro. Lembrando aí que eu quis no .6 a gasolina. Já coloquei também aqui os anéis de vedação do cilindro, que são esses anéis de cobre. E o que foi que eu fiz? Eu já montei o eixo no bloco, para verificar se o eixo está girando, está com fogas, está tudo certinho. O eixo está ok, então eu desmontei de novo, deixei ali. Montei os pistões e bielas no eixo para ver as fogas e tudo mais. Também estava ok, deixei lá. E aqui agora eu vou fazer o seguinte. Eu já montei também aqui o comando de válvulas. E os tuchos também, o tucho é essa pecinha aqui. Olha só, é só encaixar no buraquinho aqui do bloco. Já encaixei todos. Tudo certinho. E é o seguinte. Eu estou fazendo essa montagem dessa maneira aqui, porque esse bloco, ele está... Com um pouco de corrosão, ali embaixo no alojamento, aonde faz a vedação no cilindro. As retificas daqui, não fazem a recuperação dessa parte de baixo. Então já vou adiantando que não é porque eu não quero fazer dessa forma, enfim. A retífica aqui não faz esse serviço, para poder ajeitar essa base aí. E o que é que faz? O pessoal pega, cola 3M, passa bastante cola lá embaixo e no cilindro, encaixa e veda. Belezinha. E quando eu desmontei, estava dessa forma aí. E não estava passando água para o óleo lá embaixo. Então, é uma solução. Até se você estiver com um motor desse aí, em algum carro que esteja com esse problema, e não queira gastar muito, é só fazer dessa forma. Tirou, passou a escova de aço. Eu passei a escova de aço aqui com a resíduca pneumática. Limpei todo o resíduo. Está até um pouquinho ferrojado ali já, porque lavei e tudo mais. Mas aqui agora, eu vou fazer essa montagem dessa forma aí. Vou colocar a cola 3M em cada anelzinho desse do cilindro. Vou colocar cá também. Vou encaixar o pistão com o cilindro e tudo mais. Vou fazer no outro. Vou encaixar o próximo. E vou montar todos os quatro. Colocar a junta de cabeçote. Vou botar o cabeçote e já apertar para essa cola secar e ficar vedado. Tudo belezinha. E depois, daí, quando estiver tudo beleza, vou virar o bloco e fazer a montagem do eixo vira brequim. Então, vamos trabalhar. Vou seguir dessa forma aqui, essa montagem desse CHT. Bom pessoal, então aqui, deixei a cola secar de um dia para o outro para ter uma garantia de que realmente vai verá. Esperamos que sim. Então, agora está na hora da montagem do vira brequim. Aqui é o seguinte pessoal, eu montei também aqui os balancinhos, o eixo de balancinhos com as varetas para os tuchos não desencaixarem do seu lugar. Então, beleza. Que agora, vamos montar aqui todo, montar o conjunto vira brequim, cada um em seu respectivo lugar. Bom que as bielas têm as marcações 1, 2, 3 e 4. E aí, as capas também têm suas marcações. Então, não vai ter erro de montar investido ou trocado. Então, vamos lá. E aqui pessoal, a gente vai começar a montar... Olha, já torqueei as bielas 5 kg e as capas aqui são 7. Beleza. Que agora, montar a corrente de comando aqui. E o sincronismo da corrente de comando do CHT é o seguinte. Engrenagem aqui, tem esse quadradinho. E aqui é a engrenagem do comando. E aqui é a engrenagem do vira brequim. Tem esse outro quadradinho aqui, que fica nessa ponta aqui. E o de cá fica entre os dois dentes. Então pessoal, coloca dessa forma assim, como já está montado no vídeo. E para conferir, a gente coloca uma réguazinha aqui, galerinha. Divide aqui mais ou menos o meio do furo. Tanto do vira brequim quanto do comando. Aqui assim, e aí confere. Dá para ver que a régua está em cima do quadradinho. E aqui também. É, não está 100% em cima pessoal. Mas se deixar esse quadradinho por baixo para o lado, ele vai ficar completamente fora. Então, tem também a questão da folga da corrente, enfim. Mas ele tem que ficar alinhado o máximo possível de um para o outro. E aqui agora, já está feito. Vou apertar aqui. Aqui é só 30 N de aperto. E vamos montar aqui o tensionador da corrente de comando. Lembrando pessoal, que na capa da corrente também tem outro encurso aqui atrás. Então, essa parte da corrente aqui, ela fica aqui assim. Entendeu? Então, por isso que está um pouquinho folgado esse lado de cá. Mas é dessa forma aqui mesmo que é montado. Tanto que se puxar um pouquinho para cá, deixar esticado, por exemplo. Então, vamos conferir o ponto aqui. Aqui, mais uma vez. Ela vai sair um pouquinho fora de ponto. Mas não é nada absurdo. Porque se o quadrado está aqui, nesse ponto aqui, e você colocar no de cá. Dá para ver que vai ficar completamente fora. Aqui, ó. Se for colocar, ó. Na outra ponta, vai ficar completamente fora. E aqui embaixo também a mesma coisa. Ah, mas está errado. Se for colocar de outro jeito, vai ficar pior ainda. Então, nesse caso aqui, que o kit estava com um pouco de folga. E o cliente não autorizou a troca. A gente vai estar montando assim, dessa forma aqui. Mas eu creio que com o kit novo, não tem esse problema de... Dessa pequena divergência em tamanhos e sincronismo. E pouquinho para lá, pouquinho para cá. Acho que não dê esse problema. Mas é isso aí. Vamos apertar aqui, montar. Vou colocar a bomba de óleo aqui embaixo. Também torquear direitinho. Bomba nova. E vou fechar o cárter aqui. Fechar a tampa lá da frente também. Para a gente continuar com essa montagem do motor. E logo, logo montar esse motor no carro. Bom pessoal. Então aqui nós já finalizamos a montagem da parte de força do motor. CHT. Só lembrando, mais uma vez, recapitulando aí. Caso você tenha pulado em algumas etapas do vídeo. Esse motor, ele era 1.0. A gasolina teve uma biela batida devido aí a falta de lubrificação. Então, trocamos o eixo que não prestou mais. Mantivemos o eixo 1.0. Trocamos uma biela que estava ruim. E montamos o kit do CHT 1.6 a gasolina. Então, esse motor aqui, ele está dando aproximadamente 1.3 a 1.4. Ela está numa cilindrada nessa meiuca aí. Mas daí, já montamos tudo direitinho. Só lembrando, o torque do cabeçote é apenas duas etapas. Primeira etapa de 4 kg e a segunda de 7 kg. Como eu sempre falo, sempre apertada do centro para as extremidades de forma espiral. Aperto de biela, 5 kg. E mancal do eixo virabrequim, 7 kg. Então, tudo belezinha. Volante do motor também. Torque de apertos parafusos, 8 kg. Montou aqui a embreagem. E já era. Só lembrar outra coisa também. Vamos recapitular aqui, que eu acho que não vou mostrar. Não sei se eu mostro ou não mostro, mas adianta que a gente vai ver. Mas a folga de válvulas nesse motor aqui. Eu costumo deixar a admissão com 0.15 e escape com 0.20. Porque tem gente que fala para deixar uns 25 tudo, ou 20 tudo, ou 20 admissão e 25 escapamento. Só que fica um pouquinho batendo válvula e fica um barulzinho meio chato. Eu costumo deixar 15 de admissão e 20 de escape. Fica perfeito do jeito que tem que ser. Eu joguei uma tintazinha no motor, só para dar uma melhorada no visual. Os suportes, pessoal, ainda não pintei. Porque aqui a gente vai passar chave, futucar, coisa e outra. Ele pode ralar, além de ralar mais coisa. Então, vou deixar para pintar eles quando estiver no lugar direitinho. Que até a cola também pode acabar ralando. Como dá uma manchadinha aqui. Então, a gente vai dar uma retocadinha de leves. E aqui também montamos aqui a carcaça da bomba d'água. Junto com a bomba d'água aqui. Apertamos tudo direitinho, tudo bacaninha. Já montei a polia. E a polia do motor eu vou deixar para colocar no lugar. Porque com a polia aqui o motor não sai. E também não vai entrar no cofre do motor. Que está aqui já esperando o motor. Então, vamos trabalhar agora. Então, galerinha. Vamos seguindo aqui com a montagem. Motor já no lugar. Já até pintei aqui o suporte do motor ali. Achei todo bonitinho já. E aqui agora já fiz a regulagem de válvulas. Eu vou explicar como é que faz. Porque assim, é um método bem simples. Eu sigo mesmo o conceito aí de regulagem de válvulas de Opala. Primeiro. Vou tentar ver se consigo mostrar a vocês. Dá para ver ali a marcação da polia. Ela está nesse primeiro dente aqui. Da régua de ponto. Esse primeiro dente aqui é o PMS. O ponto zero. Os demais para cá já são as... Já são graus. No caso, o primeiro dente aqui é zero. O segundo aqui já vai ser quatro. Aí o terceiro daqui já é oito. Entre um dente e outro. Já é o dez, doze, enfim. Aí vai seguindo dessa forma aí. Eu fui girando o motor. Até no momento que eu vi. Que a válvula de admissão. Do cilindro quatro. Abriu. E ela começou a se fechar. É claro que tem que girar o motor em sentido horário. Então ela começou a se fechar. E eu fui girando, girando. A marcação ali embaixo se coincidiu. Então. Nesse PMS ali. O cilindro um e quatro. No caso um e quatro. Estão em PMS. Porém. O cilindro um. Ele está no momento de centelha. No qual as duas válvulas. Tanto de admissão quanto de escape. Estão em repouso. Se você girasse o motor. E a válvula de admissão do cilindro quatro. Se tivesse aberto. E começasse a fechar. Era o cilindro quatro. Que estaria. É. Em momento de centelha. Momento de compressão. Para dar centelha. Então. A regulagem começaria daqui. Mas se você já colocou. Lá embaixo. Na setinha. Esqueci de olhar aqui em cima. É só você girar o diabrequim. Pouquinho por lado. Pouquinho por outro. Que você já vai ver logo. Que. Os dois. As duas válvulas aqui. Do cilindro um. Ou do quatro. Possivelmente. Elas vão estar. Em balanço. Uma fechando. E outra abrindo. Então. Tem que. Prestar atenção nisso aí. Então. Voltando aqui. Cilindro um. Válvulas em repouso. Momento de compressão. De centelha. Vamos começar a fazer a regulagem de válvulas. Aqui é bem simples. Só frouxar a contraporca. Colocar a lâmina. Aqui embaixo. Do balancinho. Entre balancinho e válvula. E ajustando aqui o parafuso. Com o alicatezinho. Segura a contraporca. A contraporca. Depois só apertar. E eu fiz o seguinte. Eu costumo fazer o seguinte. Com o cilindro um. Em PMS. Eu consigo regular. Válvula de admissão. Válvula de escape. Cilindro um. Válvula de admissão. Do cilindro dois. E válvula de escape. Do cilindro três. Oh. Olha aqui. Válvula de escape. Do cilindro três. Eu consigo fazer esse. Esse ajuste aí. Lembrando que. Admissão zero quinze. Escape zero vinte. Eu costumo deixar dessa forma aí. Daí lá embaixo pessoal. A gente dá uma volta. No dia brequinho completo. Deixa na mesma marcação. Como eu falei ali. Marcação na polia. Último dente da régua. E faz a regulagem das demais válvulas. Que é. Admissão. Cilindro quatro. Escape. Cilindro quatro. Admissão. Cilindro três. E escape. Cilindro dois. Então. Regulou dessa forma. Não vai ter erro. Vai regular todas as válvulas. Em apenas. Dois movimentos do motor. Tem gente que costuma. A colocar. Vou colocar cilindro quatro. Com pressão. Aí gira o motor um pouquinho. Ah. O cilindro. O cilindro. O cilindro um com pressão. Gira o motor. Vou regular o três agora. Gira. Vou regular o quatro. Gira. Vou regular o dois. Isso dá. Bem mais trabalho. É bem mais chato. De se fazer dessa forma. Eu sigo desse padrão. Porque é simples. Fácil. Dá certo. Então. Fica a dica aí. É. E já regulei. Já apertei tudo aqui direitinho. E agora vamos montar. O distribuidor. Para montar o distribuidor. Pessoal. É. Também tranquilo. Primeiro. A engrenagem do distribuidor. Ela encaixa. Lá embaixo. Dá para ver ali. O que está. O eixo da. Bomba de ouro. Lá embaixo. E na lateral. Aí. A outra parte do comando. Onde tem. A engrenagem. Então. Como é que eu vou montar isso aqui. Aqui dentro galerinha. Tem uma rosca. Não sei se dá para mostrar. Mas tem uma rosca aqui. Dá para colocar um parafuso. Como foi que eu fiz aqui. Enrosquei aqui o parafuso. E a montagem. É dessa forma. Você coloca o parafusinho lá dentro. Sempre você coloca assim pessoal. Vou mostrar para vocês. Você coloca um pouquinho. Dá para ver ali. Que o lugar onde encaixa o distribuidor. Está bem. Para o lado de cá. Aí você vai encaixando. Que quando encaixa. Ele gira um pouco. E olha só como ficou. Aproximadamente galerinha. Aproximadamente. Está com. Uns 30 graus aqui. Em relação ao bloco. Lá vem o cabeçote. Como é que está. E olha só como a engrenagem está. Aproximadamente 30 graus. Dessa forma aí. Se você colocar um dente mais para cá. Eu vou até mostrar para vocês também. Vamos tentar. Fazer aqui. Subiu. Dá mais uma voltinha. O cachorro do mesmo lugar. Vamos lá. Vamos tentar mais fazer. Apesar que se deixar um pouquinho a mais. Ou um pouquinho a menos. Não vai fazer muita diferença. Mas assim. Já vai ficar completamente errado. Completamente fora. E não é o que a gente quer. Porque aí o distribuidor vai ficar. Na posição ruim. De fazer o ajuste. Então. É dessa forma aqui. E aqui agora. Nós vamos encaixar. O distribuidor. Cadê? Deixa eu ver se ele. Assim. Ou é do outro lado. Mais assim. Dessa forma pessoal. O distribuidor está. Eu troquei o oring. Zinho dele. Aí está. Está meio. Está meio firme aqui. Não está querendo passar. No bloco. Mas é isso aí pessoal. O distribuidor. Ele vai ficar apontado para cá. Dá para ver aqui. Medo do rotor. E aqui embaixo. Ele vai estar. Justamente no pino. Que vai ir para o sininho número 1. No. Na tampa do distribuidor. Que vai para o rotor lá. O rotor aqui. Que vai para a vela. Então. Se colocasse. O rotor. A engrenagem lá embaixo. Fora. O rotor ia vir para cá. E aí. Já ia dar mais. Mais trabalho. De acertar ponto. Tudo mais. Porque. Querendo ou não. Dá para ver aqui. Que ele não tem tanto jogo assim. Aqui. Eu consigo girar para um lado. Ou girar para o outro. Para atrasar. Consigo fazer isso aqui. Bem tranquilo. Que da outra posição. Não ficaria tão legal assim. Então. É isso aí. Montagem do distribuidor. Já está pronta. Que agora. Eu vou montar. A admissão. E o resto dos periféricos. Para a gente ligar esse motor. Já já. Bom pessoal. Então. Para finalizar aqui. O motor. Já completei água. Óleo. 3 litros e meio de óleo. Já montei o distribuidor aqui. Beleza. O carburador também. Eu dei uma limpada ali. Deu uma geral. Eu montei. Só que. Está sem o filtro de ar ainda. Porque o filtro de ar. Estava muito sujo. Aí eu tirei fora. E como está sem o filtro de ar. Eu não vou nem. Limpar nada aqui. Não vou nem lavar nada. Mas está aí ó. E outra coisa pessoal. O alternador está quebrado. O suporte aqui ó. Ele está roncando um pouco. O rolamento. E a correia também. Fica um pouco folgada. Porque não tem o tensionamento. Porque não tem apoio. No alternador. Então. Está um barulhinho. Meio chato aqui de correia. Mas. O motorzinho já funcionou. Perfeitinho ó. Belezinha pessoal. E outra coisa. O motor está. Trepidando um pouco. Porque. O jogo de vela. Já está com bastante desgaste. Ali no. Entre o eletrodo. E a ponta do gap ali. Então o motor está dando mais. Chaconhadinha de vez em quando. Mas também. Porque a gente não autorizou a troca. Então a gente não vai mexer nisso. O motor funcionou. Que é o que. Que importou. Se ele quiser trocar depois. Eu peço para ele comprar cabos e velas. A gente troca. Beleza. Agora. Se não. Vai ficar assim mesmo. É. Outra situação também. Os filtros de combustível. Também. Eu vou. Comprar novos. Vou providenciar filtros novos. Porque. Como eu finalizei a montagem do motor aqui. No domingo. Liguei no domingo. Então. Não tinha disponível os filtros. E aí eu liguei. Com o que tinha no momento. Mas é isso aí pessoal. Funcionou. Belezinha. Melhor que o esperado né. E como eu falei. O assentamento dos cilindros no bloco. Estava com bastante desgaste. Montei com bastante cola 3M. E aí. Também estou fazendo o teste aqui. Para ver. Se não vai. Descer água para o óleo. Mas dá para ver aqui ó. Que o óleo está limpinho. Esse motor aqui. Eu já deixei ligado. Já um. Um bom tempo. Antes de fazer o vídeo. Já desproveito. Umas três. Quatro vezes. Acelerar aqui parado. E até o momento está. Perfeito. Então pessoal. Eu vou. Finalizando esse vídeo por aqui. Só gostei de lembrar. Para vocês. Mais uma. Mais uma vez. Que eu não vou lavar o cofre do motor. Porque. Não vem. Ao nosso caso aqui agora. Deixa aí. Para o cliente aí. Se ele quiser depois. Levar o lavar jato. Dar um grau. Ele leva. O que importa. É que o motor. Que a gente montou. Nós montamos. Da melhor forma possível. Da melhor maneira possível. Da melhor limpeza possível. E os periféricos fora. Não tem. Problema de estarem. Entre aspas. Sujos. Outra coisa também. Eu não vou lavar essa tampa do distribuidor. Porque. Por dentro. Ela já está toda marcada. Então. Provavelmente. Se lavar ele. Vai dar infiltração de água. E aí. É pura bucha. Só problema. Mas é isso aí pessoal. Voltando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dessa montagem do motor CHT. Então. Se você não for seguir o canal. Seguindo no botão vermelho. Se inscrever aqui. Coloca abaixo do vídeo. Ative. Ative o sininho de notificações. Para ter que sair vídeos novos. Para você ficar por dentro das novidades. E também. Segue nós lá no Instagram. Então. Vou ficando por aqui. Valeu. E até a próxima. E aí.